E Deus olha e fala que não é bom que ele esteja só. Então Adão estava insatisfeito, estava entristecido e Deus deu felicidade e alegria para ele através da esposa. Então hoje Deus te dá felicidade Pedro, quando ele te dá a Daniela por esposa. E Deus está te dando a felicidade, quando ele dá Pedro por seu esposo. E a palavra fala que Deus colocou um sono profundo em Adão, retirou-lhe uma costela e fez Eva. Eu também gosto muito da reação que ele tem quando ele vê Eva. Eu imagino que foi a sua quando viu a Daniela pela primeira vez. Ah Senhor, agora sim encontrei. Agora sim. Eu imagino que ela também tem dito isso para Deus. Agora sim, quero casar. Encontrei uma pessoa que é osso dos meus ossos, Heinemann. E agora sim, quero casar. Deixar. Deixar. Agora sim, quero casar. Entre as suas mãos. Eu estou com certeza. Agora sim, quero casar. Yeah, find me here in your arms Now I'm wondering where you've always been Blindly, I came to you Knowing you'd breathe new life from within I can't get enough of you I wanna be where you are In times of need I just want you to stay I'll leave a note on your card When I can't find the right words to say I'm hearing your voice all around The last place we're going is down I'll blindly follow Knowing you're leading the way Yeah, find me here in your arms Now I'm wondering where you've always been Blindly, I came to you Knowing you'd breathe new life from within When you're in time When you're in time There's nothing else You are the will that makes me strong Make me strong If ever alone in this world I know I'll always find me Here in your arms Now I'm wondering where you've always been Blindly, I came to you Knowing you'd breathe new life from within Knowing you'd breathe new life from within Oh, and you sleep Here in my arms Where the world just shuts down for a while Blindly, you came to me Findin' peace and belief in this smile Find some peace and belief in this smile Find some peace and belief in this smile I can't get enough of you I can't get enough of you